Música Oi amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou melhor das minhas enfermidades, graças a Deus. E o que eu vou fazer aqui agora é uma gelatina cremosa. Bora me ajudar? Então vamos. Para essa gelatina eu vou colocar 200 ml de água fervente, já fervi. Está aqui, 200 ml de água fervendo. Eu vou colocar numa caneca. Vou colocar nessa caneca grande que eu fervi, porque está maior. Vou colocar na caneca que eu fervi. Deixa eu abaixar a câmera um pouquinho, para ele mostrar certinho para vocês. Isto. Aí eu vou colocar duas gelatinas. Vou colocar sabor uva, mas você faz com o sabor que você quiser. Aqui, eu vou despejar os dois envelopinhos. E vou mexer bem. Pé dissolver tudo. A água tem que estar fervendo, senão não desolta. A minha água estava fervendo. Aí eu coloco até dissolver tudo. Ainda tem um pouquinho lá no fundo. Eu mexo mais um pouquinho. Isto. Agora eu coloco no meu liquidificador. Essa gelatina já toda dissolvida. Deixa eu pegar um pouquinho do açuquinha dela, que ficou lá no fundo. Pronto. E agora, eu vou colocar 300 ml de leite. Eu vou estar colocando esse leite, mas você coloca aí o leite que você tiver, o leite que você quiser. Tá bom? Pronto. Pronto. 300 ml de leite. E agora, eu vou colocar 4 colheres de açúcar. Porque eu coloquei o leite. E vou colocar o creme de leite. Aí. E agora, eu venho com o creme de leite. Bom, seria se eu tivesse gelado bem esse creme de leite. Aí, ele saía todinho, né? Ficava... Facinho de sair da caixinha. Mas eu não congelei, peguei ali em ambiente. Tá? Tá bom. Aí, agora, eu vou colocar ele no meu liquidificador e vou bater. Pronto. Bati por 2 minutos. É bom você bater ele 2 minutos certinho, porque aí ele vai ficar todo borbulhadinho e vai ficar mais gostoso. Agora, eu vou colocar... Agora, eu vou colocar... Vou colocar na tapurzinha e vou levar na minha geladeira. Essa aqui é mais ou menos umas 3 horas pra dar o ponto na geladeira. De 3 a 4 horas. Aí, depois, eu volto mostrar pra vocês como que é o ponto dele certinho. Tá bom? Então, aguarde. Isso aqui vai dar água na boca. Então, pessoal. Agora, eu voltei pra mostrar pra vocês a gelatina cremosa. E, falar pra vocês que depois eu tava olhando aí o que eu filmei, aonde eu mostrava os 200 ml de água no copo, aí representava lá que não tava mostrando os 200, mas é 200, é porque, ó, eu virava o copo assim, ó. Daí, não mostrava, mas foi 200 ml, tá? Diabo. Então, agora, vamos ver aqui a nossa gelatina cremosa. Olha aí, ela fica essa consistência. Tá pegando sombra, tá muito ruim. Olha a consistência dela. Deixa eu pegar um pratinho. Olha aí. O jeito que ela fica, ó. Toda buracadinha. Fica uma delícia. Muito deliciosa. Olha. Fofinha. Olha aí. É isso aí, gente. Delícia, delícia, delícia. Eu espero que vocês façam, porque ficou muito boa. E aí, eu espero que vocês façam, porque ficou muito boa. A todos vocês, todos os que já são inscritos no meu canal, os que ainda não são, se inscrevam. Deus abençoe a todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.